Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Leão Armênio jogando o Champions Tour também, a gente já viu o Caruana que faz e passou ali pra próxima etapa, talvez jogue até a primeira divisão e agora a gente vai ver Leão Armênio num match contra ele, o Le Tuan, jogador vietnamita, um grande mestre muito, muito, muito peso pesado, então a gente vai ter um match incrível aqui pela frente entre esses dois jogadores. Vamos dar uma olhada agora, então o Le abre aqui a partida com o peão dama, Leão Armênio sai com o cavalo, temos aqui desenvolvimento simétrico por enquanto, por agora o Aronian decide desenvolver o bispo aqui em fianchetto e aqui o Le não espera não, já dobra os peões aqui do Leão Armênio e segue com o E3 possibilitando o desenvolvimento do outro bispo. Bispo em E6, G3 vai desenvolver em fianchetto, C6 bispo G2, cavalo D7, Leão Armênio vai desenvolvendo, Ro aqui coloca o rei em segurança, F5 abrindo aqui o espaço pro bispo poder atacar no centro. Cavalo C3 foi jogado e aqui bispo D6, olha aí né, porque será que ele jogou o fianchetto aqui e não colocou o bispo lá, pois em outro lugar né? Na verdade ele só tava trazendo mais uma proteção pro peão de F5, cavalo E2 manobra, cavalo em F6 foi jogado, cavalo F4, bispo atacado vai pra casa de D7, B3 e aqui Roque foi jogado pelo Aronian, possibilitando agora C4 atacando o centro, Aronian traz a torre pro jogo e agora peão toma, cavalo toma propondo trocas, cavalo toma, peão toma e aqui o Aronian tem o domínio total aqui da casa de E4. Torre C1, luta pela coluna AC, bispo B5 tenta passar o bispo à frente da cadeia de peões, esse bispo mau aqui ó, quase todos os peões em casas claras, o bispo precisa passar à frente da cadeia. Torre atacada, torre 1 foi jogado, dama A5 já traz a pressão aqui na ala da dama e aqui cavalo E5, opa, 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 né, aqui permitindo lances do tipo bispo B4 e essa torre já não tem mais pra onde ir, né? E aqui como prosseguir, né? Mais aqui o Aronian, que olha, é um super jogador, mas é isso galera, partida rápida aqui, o Aronian acaba não vendo esse tema, segue com torre de A em D8, é legal a gente ver, eu gosto de deixar às vezes esses simbolinhos na tela, a barrinha um pouquinho, pra gente ver também, né, que não são super heróis, né, são grandes jogadores, mas são seres humanos, cometem erro, por isso que o ser humano perde da máquina. Quando a gente vê um Aronian, que tem quase 2.800 de rating, a lenda do xadrez mundial, um dos melhores jogadores do mundo, que deixa passar, né, um lance com o bispo B4, a gente fica até mais aliviado, né, fala, opa, então é isso, né, xadrez é difícil, né? Aqui A4 foi jogado, bispo em A6 e agora cavalo D3 jogado aqui pelo Lê, manobrando o cavalo temos bispo toma, se livrando do bispo mal, dama toma, e aqui bispo em A3, opa, agora sim atacando a torre. É, torrinha 1 em segurança, e aqui o Aronian vai pra um lance curioso aqui, ele faz o lance A6, que passa, que passa, que que é isso aqui, né? E aqui então o Aronian vai pra essa armadilha aqui, se torre por bispo tá caindo a outra torre aqui, cuidado, torre 2 foi jogada, agora sim bispo B4, o Aronian deu uma chance dele errar, né? O Aronian deixou o bispo lá, fez um lance malandro A6, deu a possibilidade do adversário errar, mas aqui o Lê vê tudo, torre C2 foi jogado, rei G7, bispo F3 e aqui H5, olha só, essa formação aqui dos peões dominando as casas claras e o rei dominando as casas escuras. H4 foi jogado, torre vem pra E6, rei G2 traz a torre pro jogo aqui, temos proteção total no peão central, é, torre B1 e a dama passa aqui pra B6. Torre na coluna C, bispo ataca a torre mais uma vez aqui, talvez fosse o momento de jogar aqui um lance como torre E6, enfim, dando mais mobilidade aqui pro bispo. Bispo A3 foi jogado e aqui é possível jogar um lance aqui, difícil de encontrar, hein? Aqui o lance A5, né? O problema do bispo A3 seria o lance A5 e aqui se dá uma toma, de fato, problemas aqui infinitos, né? Bispo cravado, a pressão vai vir pra cima e não tem como defender isso daqui, por exemplo, se for jogar um B5 pra jogar B4, vem B4 primeiro, que loucura, né? E depois de dama toma tá caindo aqui o bispo. Por isso a partida seguiu com torre A1, é claro, o lei acabou não vendo esse lance A5, jogou o torre A1 e agora bispo B4 em segurança. Torre B1 foi jogado, torre D7 passa a vez o leão armênio, vai aqui, né, sentindo aqui o adversário, temos trocas agora na coluna C, mais um pouquinho de trocas aqui na coluna C, e aqui é a famosa situação, se trocar as damas, acabou, né? Vai guardando peça na caixa, será? Aqui um pouco de repetição de lance, aqui de fato nenhum dos dois lados consegue progredir. Primeiro embate aqui entre eles, ok, foi interessante aqui a partida, acabou, ninguém conseguindo progredir, um ou outro perdeu ali algumas chances, bora ver a próxima, por enquanto começou empatado, é melhor de dois, vamos ver. Agora é o seguinte, pessoal, quem vencer ganha, hein? É, não, essa frase parece daquelas lá, né, da Dilma, mas quem vencer ganha o match, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então vamos lá, aqui E4, foi jogado pela Aronian, E5, temos aqui o desenvolvimento dos cavalos, bispo B5, Rui Lopes no ar, A6, bispo volta, bispo C5, Roque, o rei em segurança, cavalo E7, e aqui C3, dando liberdade pro bispo poder jogar, dando reforço aqui em casas importantes. Cavalo vem pra cá, pião no centro, bispo atacado volta, bispo traz a proteção, Roque desenvolve aqui o cavalo, e depois de D6, torre 1, todo mundo vai fazendo lances aqui de abertura, tudo tranquilo, né, protege o rei aqui, deixa o rei aqui, e preparou pra jogar um F5, hein? Aronian segue manobrando o cavalo, temos trocas no centro, cavalo passa pra casa de E7, dando suporte também pra jogar aquele F5, e aqui D5 foi jogado pelo Aronian, possibilitando trocas. Bispo toma, cavalo toma, cavalo vem pra casa de F4, temos agora bispo toma lá em D7, um pouco mais de trocas, e a dama vem aqui pra D2, já ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Torre na coluna E, torre na coluna C, briga na coluna C, aqui o Aronian prepara, já traz mais uma proteção e prepara pra dobrar. Cavalo volta pra G6, e aqui a torre na coluna C, pressão em C7 no momento, bem defendido. Esse peão aqui, ele faz esse papel de deixar o outro peão meio que preso aqui com essa sobrecarga na coluna C, né? Vamos ver como segue, então, H6 foi jogado, cavalo D4, de fato, C6 não pode ser jogado, nem C5. Cavalo E5 foi jogado, agora sim, dando suporte na casa de C6, olha só, né? Todo mundo dando suporte, agora vai jogar, hein? Torre de 4 em C3 foi jogado pelo Aronian, colocando aqui a torre em segurança, e agora sim, chegou aquele C5, esperto, libertador, vamos ver como segue, então, agora. Se livrou do alvo, que é C7, agora criou um novo alvo aqui em D6, hein? Vamos ver. Peão toma um passam, cavalo toma, e aqui cavalo C4, temos mais trocas no centro, torre na coluna D, protegendo esse peão, que é o próximo alvo aqui da posição. E aqui, torre G3, o Aronian tem outros objetivos aqui, ele não quer só um peão, não, ele quer peão com mate. Cavalo G6 faz a proteção, torre na coluna D, intensifica a pressão pra cima do peão. E aqui um lance natural, torre E6, o computador desgosta um pouco, vamos ver porquê. Aqui ele preferia um lance do tipo Dama C6, indo pro contra-jogo, mais ativo, né? A gente aprende a buscar lances ativos, mas aqui, tempo caindo, é o que tem pra hoje. Cavalo E3 foi jogado pelo Aronian, Rei H7, cavalo vem pra casa de F5, e agora, pressionando tudo e mais um pouco, esse cavalo é muito poderoso. O cavalo, chamado cavalo do Kasparov, nessa casa de F5, né? Aqui, torre F6 foi jogado, que mais jogar aqui, né? Proteger aqui em G8, tem que proteger o mate, fazer o quê, né? Então, outra maneira é cobrir aqui, com torre F6, mais agora H4. Aqui, Aronian já ameaça o H5, cavalo sai daí, tá caindo o peão. Torre por F5, aqui o Lei vai pra medidas extremas, peão toma, cavalo atacado, dama toma peão. E agora, nós temos dama G4 propondo trocas. Temos dama toma, torre toma, peão agora protegido. E aqui, D5, o Lei vai jogar esse final com um peão a mais e uma qualidade a menos. Será que vai dar boa isso daqui pro Aronian? O Aronian segue com torre na coluna B, a torre protege. Será que dá pra ganhar isso daqui? Um lance de efeito aqui, torre C4, querendo trocar, né? Esse peão toma, torre toma. O problema é o seguinte, tá caindo o tempo de todo mundo aqui. O Aronian tentou um lance malandro, cavalo é 7, foi jogado, torre C5. O peão tá protegido, o Rei vem pro jogo. Olha só, que loucura o tempo deles caindo, galera. E a verdade é que o Aronian centraliza o Rei, não consegue encontrar uma maneira de progredir. Olha só, busca uma ruptura na ala da dama, pressiona o peão central. Vai usando muito bem o cavalo aqui, esses cavalos são perigosos, né? Se tem uma peça que vale ouro quando tá caindo o tempo, assim, é o cavalo. Ele pode vencer a partida. Ele vai dar um duplo ali, pegar uma peça e acabou, né? Então, os cavalos são muito mais perigosos que a torre com o tempo caindo, né? Então, vamos ver aqui como é que vai seguindo o Rei F4. Aqui o Aronian poderia, talvez, jogar um Rei D3. Mas aqui, tempo caindo, galera. É lance, tem que fazer lance, tem que fazer lance rápido, né? Aqui, os dois vão errando. É aquela história de peça voando pra todo lado. Olha o perigo dos cavalos aqui. O Rei D2, Torre E6, evita as trocas. Cinco segundos, um, quatro segundos aqui. O outro, Torre Sheck, Rei H4. Talvez tivesse que jogar um F5 aqui. Mas aqui, pessoal, tem que jogar no pré-move, praticamente. Sheck agora, Aronian. Vai indo pra cima. Vai perseguindo aqui o Rei. Passa a torre pra atacar o peão. E agora, chegou a vez do Lê atacar um pouquinho também. A partida é emocionante. Cai o peão de F7. A posição do Aronian é muito boa, né? Vai escapando dos cheques de cavalo. E aqui, a gente tem esse final bastante interessante. Torre F6 foi jogado pelo Aronian. Tacando agora os dois peões. Aqui, o cavalo vem pra casa de F2. E agora, parece que esse lance, Torre E3 aqui, é um lance bem forte. Porque o Rei não consegue mais defender o cavalo, né? Por exemplo, aqui, ó. Se o Rei tenta continuar defendendo aqui o cavalo, tá vindo Torre E2, né? Então, talvez aqui, Torre Sheck. O Rei encosta. E aqui, talvez, a Torre possa tentar proteger. Mas aqui, o peão passado, né? É imparável. Por isso, tinha um lance muito forte. Agora, aqui, o Torre E3 com Sheck. Mas o Aronian joga no pré-move qualquer lance aqui. E agora, Cavalo G4. Ô, eu não falei que os cavalos eram perigosos demais? Mas segue a luta, a Torre em segurança. Pelo menos, agora, existe um peão passado. Que o Lê sabe que é a prioridade. Coloca a Torre pra tentar parar. E avança com o seu peão, né? Olha que loucura esse final. E agora, vai jogar Rei e dois peões contra a Torre. Aqui, o Lê. Será que dá pra jogar, né? Eles foram ganhando um pouquinho de tempo aqui no Acréscimo. E, de fato, esse final aqui é um final empatado, hein? Bela luta entre o Aronian aqui. O Lê escapou. O Aronian tava melhor. Jogou melhor. Mas, com o tempo caindo, ele não conseguiu converter. Bela reviravolta aqui. Bela recuperada que o Lê conseguiu, né? O duplo de cavalo e tudo mais. E foi uma luta e tanto. E agora, vamos pra próxima. Próxima partida. Pessoal, lembrando que em outubro, teremos o lançamento do Xadrez Brasil Pro. Um aplicativo de alto desempenho, ali, de treinamento de alta performance. Pra todos os níveis do Xadrez. Seja você do zero ao nível mestre no Xadrez, você vai poder praticar com uma metodologia disruptiva, onde você vai ter feedback lance a lance. É um coach virtual que vai te guiar na trilha de aprendizagem aí, né? Se empolgou? Se animou? Participa aqui da nossa campanha. O link tá na descrição do vídeo. Tem várias maneiras de você participar. Vai ter seu nome lá como apoiador. e, além de tudo, garantir condições exclusivas, como anuidades com desconto ou até mesmo acesso vitalício, que não vai ser vendido depois dessa campanha, tá bom? É apenas aí para os fundadores aí, os apoiadores iniciais aí do aplicativo, tá bom? Então aproveita aí, participa. O link tá na descrição. Bora ver o desempate do Aranian. Por enquanto, duas partidas, dois empates. Quem vencer aqui é o campeão, hein? Vamos lá, então. É o campeão não passa aí pra primeira divisão, né? Vamos lá. Aranian, Leão Armênio. Peão do Rei. Temos aqui uma abertura italiana. Gio Copiano. Olha aí quem gosta. Vamos ver como segue aqui. Roque, o cavalo vem. D3, protege o peão central. H6, segura aquela casa de G5, né? Em geral, é muito incômoda essa configuração aqui. Então, H6 já evita isso. C3, foi jogado. D6, torre 1. Aqui o Aranian não se preocupa com o bispo G4. No momento, o Le também prefere fazer o Roque. Cavalo BD2. Notem que o peão em C3 anula um pouco o efeito do bispo G4, uma vez que o cavalo não pode explorar essa cravada, né? E aqui a dama vai sair dessa cravada a qualquer momento. Pode jogar com dama C2, pode jogar com dama B3. Portanto, o bispo G4 não é uma ameaça tão séria com o cavalo repondo o outro. A5 foi jogado o cavalo F1 manobrando. O bispo vem para E6 combater o bispo de casas claras. Bispo B5 tenta manter o bispo no jogo. O bispo volta para a casa de B6. Cavalo vem para a casa de G3. Cavalo E7 lutando pela casa de F5. D4 estourando aí tudo no centro. C6, bispo atacado volta para D3 protegendo o peão central. E aqui, por enquanto, o peão central muito bem protegido. E agora cavalo aqui em G6, também de olho na casa de F4. H3 foi jogado pelo Aronian. A torre vem para a coluna E. Bispo agora é desenvolvido em E3. A4 foi jogado o dama D2. Faz a conexão entre as torres. Dá suporte nas casas escuras. Tem até ameaça de sacrifício aqui em H6, será? Olha, na dúvida é melhor proteger. Rei H7 foi jogado aqui pelo Leila. Não quer pagar para ver se tem sacrifício ou não. Não dá tempo de calcular, é melhor proteger. E agora bispo C2 foi jogado pelo Aronian. A dama vem para a casa de C7, conecta as torres. O cavalo chega em F5 e na maioria das vezes você vai ter que executar esse cavalo. Seguimos com o cavalo em F8. D por E5 e agora bispo por E3 primeiro. Opa, certíssimo. E depois de torre por E3, D por E5 capturando aí o peão de volta. E agora a torre de A em E1 pesando para cima do peão. Que no momento já tinha duas proteções. Cavalo de 8 em D7, traz a terceira proteção. Dama D1 foi jogado. O que será que está querendo aqui o Aronian? Está atacando agora o peão. E aqui B5 traz a proteção. E o Aronian segue com um ataque maluco com G4. Adorei esse lance. Os computadores prefeririam aqui um lance do tipo C4. Tentando desestabilizar a proteção do peão de A4. Pessoal, relógio caindo. Aqui tem que ir para cima. G4. Adorei aqui o lance do Aronian. Aqui rei G8 foi jogado. Cavalo D2 manobrando o cavalo. O cavalo vem para a casa de D5. Torre atacada vem para G3. Opa! Preparou aqui o ataque na ala do rei. Cavalo vem para a casa de F4. E agora H4. Preparando para soltar um avalanche de peões aí. Torre de A em D8. A dama sai da coluna D. Vem para a casa de F3. Cavalo pula para a casa de C5. Sim, o Lê também tem um ótimo posicionamento das peças. Cavalo E4 combate esses cavalos. Cavalo toma bícico. Toma e agora a torre na sétima. É, senhores. O Lê vai para o contra-jogo. Temos aqui G5. Isso aqui é partida emocionante, né? O computador vem falar que não gostou daquele G4 lá. Ele não sabe o que é emoção. Ele não sente emoção. Por isso que ele não joga aquele G4. E é por isso que ele ganha de todo mundo. A partida seguiu com H5. E agora Bispo por C6. Captura o peão. Ataca B5. Ataca a torre. Torre de E em D8. Dá suporte na coluna D. E aqui Bispo por B5. Vai coletando madeira, Aroninha. Temos torre por B2. Bispo por A4. Fez a limpa nos peões ali na ala da dama. E aqui é possível também continuar a torre por A2. Seria um excelente lance atacando o Bispo. Mas aqui a torre D3 foi jogada. Um lance tão natural. Você fala assim. Esse lance é ótimo. Estou atacando a dama. Estou atacando a torre. Estou protegido aqui. No entanto, meus amigos. Aroninha não está de brincadeira. Aroninha não está de brincadeira. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o lance do Aroninha. Sim, é esse aí que você está pensando. Talvez seja. Será? É meio maluco. Não é possível. É esse. É esse. Leva o Aroninha. Vai para o lance. Dama por cavalo, meus amigos. Um lance brilhante aqui do Aroninha. O que é isso? E aqui com a seguinte ideia. Se peão toma. Não foi assim que seguiu na partida. Tem sequência de mate. O rei é obrigado a escapar. G6. Protegido aqui pela torre. Teria que jogar rei H6. E o rei agora está todo encaixotado aqui. É só trazer a torre aqui para dar checkmate. É quase igual jogar Sokoban. Aquele joguinho de empurrar a caixinha aqui. Foi empurrando a caixinha aqui. Empurrou para lá. E quando viu era checkmate. Então, galera. Aqui jogando Sokoban o Aroninha. A partida segue com dama por C3. Na tristeza, né? Mas aqui, pessoal. A dama continua atacada. E tem aqui a ameaça da torre. Tá complicado. Mas aqui o Aroninha, claro. Coloca aqui. Resolve as duas coisas, né? Ele captura o ofensor da dama. E colocando a torre em segurança, né? A partida segue com torre por G3. Dama por G3. Dama check. Vai fazer o quê? Vai dar check, né? Aí que rei H2. Torre volta lá para segurar a fileira do fundo. Torre 8. De qualquer maneira, força as trocas. O rei tenta. O rei vai se escondendo. Mas o bispo encosta. A dama vem para a casa de B2. Olha, aqui é o momento do Mr. Scheibel, né? O Aroninha tem dois minutos. O Lê tem cinco segundos aqui com o bispo a menos. Com o rei tomando mate aí. Aqui ele não dá mais, né? Mas aqui ainda segue jogando. O rei H7. Vai no desespero. Aqui F6 foi jogado G6. Mas aqui, meus amigos. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado aqui. É isso mesmo. É mate em dois, né? Dama C7. E aqui o Lê. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Qualquer lance aqui está levando checkmate aqui no próximo lance, né? Então, realmente, não dá mais. Uma bela partida do Aroninha. E pegou no pulo o Lê com aquele sacrifício de dama brilhante e genial. E acaba, assim, vencendo o match. Passando aí para a primeira divisão aí, né? Que a gente vai ver em breve. Tá bom, galera? É isso. Sempre bom ver as partidas aí do Leão Armênio jogando com garbo e elegância. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!